É Melhor a Guerra Fria O negócio é diferente O negócio é diferente As pessoas desta feita estão antenadas que a terra está com tudo, mas não está Com nada houve o tempo da tristeza e da certeza errada, mas agora a cidade está toda iluminada Está toda iluminada Quem é seu par Nesta jogada Quem é seu par É tudo ou nada O professor O cientista A manguim O maquinista O diretor O manobrista O inspetor O ilusionista O inspetor O ilusionista O inspetor Tortou 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 Lançar O grotesco Sadismo Contra a classe operária Fora do rio Peixe balançando a vara Fora do rio Peixe balançando a vara Barra velha Barra velha Barra 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 Intuição Solares Lunares Olhares Lunetas Discos Vingadores Palmares Planeta Natureza Natureza Viva Natureza Morta Outra alternativa Pouco importa A pergunta A resposta Se a proposta Está cumprida Quem é seu par Nesta vida Quem é seu par Nesta ilha Quem é seu par Nesta vila Quem é seu par Nessa 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 É melhor a guerra Fria do que a guerra Quente bem melhor É não ter guerra E seguir Contente Desde o tempo Da caverna Que a novela Segue em frente As pessoas Desta feita Estão Penadas Que a terra Está com tudo Mas não está Com nada Houve o tempo Da tristeza E da certeza Errada Mas agora A cidade Está toda Iluminada Quem é seu par É seu par Nesta jogada E ano E ano E ano E ano Mami E ano E ano Anos Anos É shot 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 É shot A shotada É choque 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 No pé Da garotada É shot 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 É shot A shotada É choque 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 Redmi É monte É transmission É� É gigante É isto Para onde É xe É note É a thieves Ûasa